A temporada de ciclismo de montanha no Paraná começou com força total. Mais de 700 ciclistas participaram da primeira etapa do Campeonato Metropolitano de Mountain Bike Marathon 2014, quebrando mais um recorde na história do campeonato. Antes das 7 horas da manhã, os ciclistas começaram a chegar na Toca do Jacaré em Campo Largo. O dia começou com temperatura amena, mas a forte neblina já anunciava um dia ensolarado e quente. A expectativa dos participantes era de uma prova com alto grau de dificuldade. Sem problemas, porque é isso mesmo que eles querem. O que você espera de um percurso de mountain bike? Olha, um grau de dificuldade. Quanto mais difícil, mais adrenalina, quanto mais subida, mais descida, curva, é o que a gente mais gosta. Com as divisões pró, 43 quilômetros e esporte, 23 quilômetros, níveis diferentes de ciclistas puderam participar. É importante o competidor avaliar seu condicionamento antes de optar pela divisão que vai disputar e treinar bastante para atingir seus objetivos. A categoria da pró é mais forte, os atletas são mais preparados, eu não tenho tanto tempo para treinar como eles. Eu treino dia sim, dia não, no final de semana que eu faço os chãos, o resto só asfalto. Além de bastante treino, o participante iniciante deve ficar atento ao equipamento que vai utilizar e aprender os macetes com quem já tem experiência. Antes de chegar aqui para competir, o que a pessoa tem que fazer? Que tenha uma bike bacana, que tenha um câmbio, já, o câmbio, aquele semi-automático. Não pode vir com um câmbio que você tem que ir lá, porque você vai precisar usar certinho o câmbio, determinado lugar, subida, descida. Se errar o câmbio, não vai conseguir. Vale participar de algum grupo de pedal antes de encarar uma prova? Vale, é muito importante isso. Eu fiz ciclismo, 33 anos de ciclismo, então a STS tem uma certa noção do que está fazendo. Agora, quem está iniciando, é muito importante entrar, pedalar com pessoas que já conhecem, que já pedalaram, para ter uma noção de como usar o câmbio. Vocês estão chegando, algum cuidado na véspera com as bikes? Revisão? Como é que é o cuidado com elas? Com certeza, a gente, antes de vir para cá, a gente fez uma revisão, o lubrificou, a gente também levou na bicicletaria para fazer revisão nela, principalmente no rolamento também. Isso você, alguém passa a dica para vocês, vocês vão descobrindo com o tempo, como é que se chega no equipamento adequado? Ah, isso daí a gente vai descobrindo com o tempo. No início a gente não sabia, aí conforme a gente vai andando, as pessoas vão aprendendo, vão falando para a gente. As dificuldades esperadas para este percurso já rondavam os pensamentos de muita gente nos dias que antecederam a prova. Os ciclistas queriam enfrentar pela primeira vez uma prova de mountain bike, estavam ansiosos. Caso do Renato, que apesar de já praticar outra modalidade de ciclismo, sabe que aqui tudo é bem diferente. Eu venho da Speed, é a minha primeira vez com mountain bike. E eu tive um problema muito sério de adaptação, porque nas subidas, inclusive duas vezes em treino eu caí de costas por me desequilibrar na bicicleta. Porque há pelo menos umas três subidas muito grandes. Eu inclusive troquei a sapatilha por uma sapatilha tênis, porque em uma das subidas que tem muito pedregulho e valetas, eu vou chegar embalado com a bicicleta, vou descer dela, são 80 a 100 metros, e eu vou subir correndo a pé. A situação é que aqui todos iguais, ninguém sabe o percurso total da prova. Então é uma surpresa? Vai ser uma surpresa alucinante. Inclusive eu passei das 10h30 da noite às 4h da manhã sonhando com subida, e depois eu vim pedalar e descobri onde era o lugar do sonho. Só subida, 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 subida. E quando tem descida tem que descer com a roda freada e no final delas é curva ou valeta. Esta primeira etapa mostra que a qualidade do campeonato ultrapassou fronteiras e vem atraindo ciclistas de outras cidades e de outros estados. Os grupos se organizam, dividem o transporte e as alegrias de passar um dia fazendo o que mais gostam, pedalar muito. Isso é uma competição ou é uma festa? Mais uma festa do que qualquer competição, né? A gente reúne os amigos aí, traz a família, a gente tira um domingo e vem para a gente se divertir. A gente vem aqui, desafiar nossos próprios limites, mas mesmo assim a gente acaba se divertindo mais do que competindo. Esse grupo de amizade que vocês têm, nasceu do mountain bike ou veio para o mountain bike? A maioria nasceu com o mountain bike. Tem categoria para todo mundo. A gente tem atleta que está correndo pela primeira vez hoje, que começou a pedalar há dois meses. E está vindo aqui através da gente, está vindo aí conhecer e está adorando já. Na região montanhosa entre Campo Largo e São Luís do Purunã, o percurso não era para média alta de velocidade. Desde o início, a sequência de subidas castigou. E depois de uma subida, sempre tem uma descida. E é aí que o ciclista precisa de todo cuidado. A tentação de ganhar alguns segundos, somada às pedras soltas da estrada, são uma combinação propícia para quedas. As singletracks também exigiram técnica e força. Com tantas dificuldades, muita gente precisou dar aquele empurrãozinho na bike nos momentos mais críticos. Mas tudo bem, isso faz parte deste esporte e todos, inclusive as mulheres, encaram estas dificuldades como pura diversão. E elas também surpreenderam em número de participantes, cerca de 70 inscritas, um número expressivo para o mountain bike. A prova de hoje, como é que foi? Bem pesado. Vai ser gostoso, foi gostoso. Tinha que tentar administrar, beber bastante água, bastante hidratação e tentar não se desesperar. Vai participar do restante do campeonato? Com certeza. O André disse que teve um pedaço aí que foi muito difícil. Queria que você falasse um pouco das dificuldades dessa prova. Foi difícil mesmo. Uma prova que tem que ter bastante foco, tem que focar, não pode desistir nas subidas, nas trilhas. A maioria do pessoal desequilibra, empurra, porque é muita gente um atrás do outro. Isso não pode atrapalhar também quem vem vindo. Mas foi difícil mesmo. A gente tem que estar bem preparado para uma prova dessa. Foi uma prova legal, só que bastante cuidado, com muita descida, com bastante cascalho, barro, lama. Então tem que ter bastante técnica. Qual foi o momento mais difícil? Teve alguma hora que você falou, não vai dar, não vou conseguir? Nossa, várias subidas ali, o sol escaldando no rosto da gente, as subidas, as descidas, as trilhas. Foi bem mais difícil do que o ano passado. Foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz. Além das mulheres, houve também um aumento no volume de ciclistas juvenis, cadetes, pré-cadetes. É a nova geração chegando. Não, é muito legal e divertido, porque é muita adrenalina na prova e muito legal. Essa é a primeira prova tua ou você já participou de outra? Já participei. Eu corro desde os meus 7 anos. Essa prova que você fez hoje, você fez com que bike? Fiz com mais 26. Dia 29 é muito grande para mim e dia 26 ela é prática. Tem quem pratique o mountain bike pela adrenalina, por ter espírito aventureiro e competitivo, ou simplesmente para praticar um exercício em contato com a natureza. Este esporte já se tornou um vício e as mountain bikes respondem pela maior parte das vendas de bicicletas. No Paraná, o mountain bike realmente precisa de provas desafiadoras como esta, fundamentais para a formação de nossos atletas de elite. Para os iniciantes das categorias esporte, a prova também é exigente, porém possível para muita gente. Importante lembrar que o preparo não está só nos treinos, mas também nos cuidados com a nutrição e com a hidratação. Aliás, as garrafinhas também estão evoluindo. Agora já possuem até filtros, garantindo água pura em qualquer lugar. Hidratação, treino e a força de uma equipe com certeza dão resultados. Estamos com uma equipe um pouquinho, digamos, fizemos a seleção do interior, digamos aí, contra a seleção do metropolitano. Vamos tentar disputar o tetracampeonato esse ano, tentar a busca do tetra. E a prova para início do ano foi casca grossa. O que fazer durante o treino para ter resistência em uma prova dessas? Olha, digamos, o treino seria treinar, procurar, digamos, os terrenos mais difíceis para treinar, que não adianta treinar suave, daí vir para a prova e pegar um trecho duro para caramba, né? Então você tem que procurar sofrer nos treinos para não sofrer na competição. E o importante muito é, que nem essa época de calor, é a hidratação antes da prova, ou seja, no dia anterior. O atleta que não se hidratar, se alimentar no dia anterior, não adianta na hora você tomar, tomar, repositor, água, aquilo vai resolver. Então, nessa época do ano, antes da prova é super importante. Obilinski, a prova dura diz que começou só com subida, como é que foi? A prova foi bastante difícil, porque já na largada começamos a pegar uma série de subidas aí, que já desgastou um pouco e trechos bem técnicos, muitas trilhas, uma descida muito perigosa de cascalho, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas diz que é isso que o ciclista quer, desafio, você concorda? Quanto pior, mais casca grossa, melhor. Porque nós estávamos com os campeonatos anteriores, nós tínhamos as pistas mais light. E o que acontece? Como eu, o Peru, a gente sempre está disputando provas fora, representando o Paraná aqui no Brasil exterior, pegamos trechos bem parecidos com esses. Então, isso vai nos ajudar bastante esse ano a desenvolver mais e procurar sempre buscar melhores resultados para o nosso estado. Frank veio de Itapema, litoral de Santa Catarina, e faturou o primeiro lugar na elite masculina, com uma média de 23 km por hora, concluindo a prova em 1 hora, 51 minutos e 48 segundos. A equipe de Itapema está vindo forte para o Campeonato Metropolitano 2014. A prova em si foi bem dura, porque bastante subida, né? As descidas também eram técnicas, tinha bastante curva perigosa, tinha descida bem cheia de pedra, lama, parte de trilha perigosa. Mas foi legal. É difícil para todos, né? Vocês estão vindo de Santa Catarina. Vocês já participaram de outras etapas do Metropolitano? No ano passado, eu participei de algumas etapas, né? E esse ano, a equipe nossa pretende participar de todos os eventos do Metropolitano. Para os ciclistas da Divisão Pro, as dificuldades foram maiores, não só pela diferença da distância com 20 km a mais que a esporte, mas também pela diferença de altimetria. Enquanto a esporte ficou com cerca de 750 metros, a Pro precisou superar os 1.300 metros. Olha, tem que ter um treino aí de musculação forte, um treino de força, revezão de hipertrofia também, em determinados períodos aí da periodização do seu treino. Depende também do nível do atleta, né? Tem atletas aqui que são de elite, que estão acostumados a fazer uma quilometragem e um terreno desse. Então, eles acabam tendo mais técnica no corpo, né? Mas é fundamental, tudo que puder fazer para conseguir melhorar a estabilidade de tronco, força no abdômen, que a gente fala os músculos do core, força nas pernas também, é interessante. E não é difícil encontrarmos por aqui triatletas se aventurando na terra, só para quebrar a rotina e conhecer um outro lado do ciclismo. Ô Cláudia, você que vem do triatlon, quero que você fale a impressão que você teve da prova de mountain bike marathon. Olha, bem diferente o público, o percurso. Para a gente que faz o triatlon, é bom essa prova para fazer um trabalho de base que exige muita força. E essa é uma prova extremamente técnica, mas é uma prova bem interessante de ser feita, né? Tem uma habilidade um pouco maior e bastante exigente. Não tem o hábito de andar de mountain bike, é só speed. Então, justamente por isso, eu falei, acho que é interessante mudar um pouco, né? Mudar a exigência de força muscular, que fica legal para usar speed depois. Mas é outra, até tinha que pensar na hora de trocar marcha, na hora de pensar como para subir, tem que trocar muito rápido, coisa que a gente quase não usa no triatlon. Celso Ribas, do blog Jacuzzi de Duas Rodas, mais uma vez marcou presença, fazendo a cobertura especializada. E competindo, levou o segundo lugar de sua categoria nesta etapa. Foi uma prova de abertura, realmente, que pegou muita gente de surpresa, né? Muito embora no site já tinham avisado, né? Que a primeira etapa seria bem pesada, né? Foi uma prova que realmente colocou o atleta, o maratonista a toda prova, né? Embora a distância, assim, não fosse tão grande, mas o nível de dificuldade foi muito grande, né? É uma prova que não dá muita chance para você descansar, né? Então, logo que vinha uma subida, já tinha uma descida muito difícil, muito cascalho, né? E isso deu, assim, um grau de dificuldade extremo para a prova. O atleta que não estava bem preparado, realmente, teve muita dificuldade hoje, né? E eu acho que o caminho é esse mesmo, né? A gente está adquirindo aí um nível mais alto aqui no nosso mountain bike paranaense. E as provas, assim, com uma exigência bem boa mesmo. Não é da noite para o dia que um campeonato como este ganha tanta credibilidade e adesão. Foram muitos anos e muitas dificuldades, em provas que no começo reuniam apenas 50 ciclistas. Hoje, o Campeonato Metropolitano de Mountain Bike Marathon se consolida como um dos mais importantes campeonatos desta modalidade no Brasil. Foi uma etapa difícil, mas, como você diz, eles querem desafio. Então, eu corro de mountain bike desde 1991. E eu sempre procurei as provas difíceis para me correr. Isso que me motivava a treinar e me motivava a ir nas provas, a dificuldade. Para andar fácil, a gente anda em casa, né? Então, é isso que motiva. Mas a boa notícia é que essa foi a pior do ano. Então, quem passou por essa, passa pelas outras com muita tranquilidade. Para a gente, hoje, a segurança é primordial, né? Como a gente quer segurança nos locais que a gente vai, a gente tem que dar segurança. Todos os eventos nossos contam aí de 3 a 4 ambulâncias. Sempre tem dois médicos de plantão na prova. Temos socorristas, temos motos andando no percurso. Temos seguros de vida na prova, seguros de hospitais. Várias, inúmeras placas durante o percurso, indicando perigo, indicando atenção. Essa foi uma prova de maraton, mas também tem outras que estão aí em vista na tua organização, né? Exato. A gente começou agora, lançou o campeonato do CrossCount. Vai ser aí o ProBike de CrossCount. É um campeonato voltado para o CrossCount. O CrossCount é a modalidade olímpica do mountain bike. E é uma prova de quatro etapas. É um campeonato de quatro etapas, sendo todas elas válidas pelo ranking nacional. O ranking nacional é onde os atletas buscam pontos para ir conseguir bolsas atletas, inclusive participações em olimpíadas. A nossa parte a gente está fazendo, que é trazer os eventos nacionais e também internacionais que a gente vai ter aqui em março. Agora só depende do atleta buscar essa vaga, né? Fique atento ao calendário pelo site www.cmmtb.com.br e vá treinando para a próxima etapa. Afinal, se você tem uma mountain bike, você tem que participar desta festa. O Sport Time de hoje vai chegando ao fim, mas você já sabe que pode rever estas e outras reportagens em nosso site www.sporttime.com.br ou em nosso canal do YouTube, TV Sport Time. Para participar do programa com suas dúvidas, sugestões, elogios ou críticas, envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br ou ligue para 041-9919-3583. Na próxima semana a gente vai estar de volta com muito mais esporte para você. Até lá! Imagine uma loja com mais de 500 biquínis expostos. Uma coleção atualizada o ano inteiro. Uma coleção fitness com bom gosto e variedade. Uma loja aconchegante, onde você encontra as principais marcas nos mais diferentes tamanhos, inclusive plus size. Pare de imaginar e venha conhecer a Jaqueline Boges Fitness Wear. Agora são duas lojas no mesmo endereço. Para te atender ainda melhor, Jaqueline Boges Fitness Wear. A moda de uma vida saudável. E você, nada? Tenho uma dica para vocês. Vocês vão nadar? Procure nadar com técnica. Sinta o movimento. Sinta a posição do teu corpo na água. As braçadas, alongue bem, finalize bem o braço. Procure sentir o seu corpo deslizar na água. Não adianta força, velocidade, se você não tiver uma boa técnica. Para que você alcance todos esses objetivos, procure uma escola especializada. Uma escola de natação, com trabalho sério, professores formados em educação física, onde realmente eles têm consciência do trabalho. Apoio. Amaral Natação. A única com sete piscinas. Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você. X-Tor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços, com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor, proteção extrema para esportes extremos. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br.